com tudo o que aconteceu, com aquela triangulação bela, do Cinho, com o Cezinha, grande jogada, autorizou o árbitro, vai partir o Renato, é agora mesmo partir o Renato, ele vai trabalhando a bola, parte o Renato, bateu! Gol! Renato, camisa 10. Do Salgueiro! Renato, camisa 10, depois de uma ótima jogada do Cinho, triangulou com o Cezinha, sofre falta o Salgueiro dentro da pequena área, o Renatão foi lá, é o camisa 10 do Carcará, bateu, 100 chances para o goleiro Neto, Salgueiro abre o placar agora mesmo, pertinho do Renato a bola sai, é lateral o escanteio que favorece o Salgueiro. E o Salgueiro vai choverar de novo na área do Conquista, Salgueiro começa a dominar o jogo, começa a querer o espaço, começa a querer mais um, o ótimo time do Salgueiro, ultrapassados já, 12 minutos de jogo, olha o balaço ali, que balaço bateu, olha o gol! do Salgueiro! Ranieri é o nome dele, o capitão pernambucano! Depois de um balaço do Bruno Senna, o Ranieri foi lá, meteu a caneta nela e botou pra dentro! Grande gol, golaço, golaço, golaço do capitão pernambucano, capitão do campo! Aí é o 5, né, o Edmar, isso, e quem entra é o 15, o William Santos! Isso, sangue novo, sangue novo, né, pra poder botar mais pressão no jogo! O William Santos deve ser meu parente, né, o William Santos! Olha o gol aí, olha o gol, mais um gol do Salgueiro! Gol do Salgueiro! Ciel é o nome da fera! A gente já pré-anunciava aqui, é o matador que entrou, ele tem facilidade, é o centroavante, é o homem-gol, todo jogo que entra, deixa o dele, e numa bela bola marcada, batida, o Ciel balança as redes do goleirão Neto! O banco é quem pede que cobre logo, vai, vamos, bora, vamos, vai lá! Ah, e foi, e tocou o Ciel, triscou a bola na bola, e o Ciel, viu, e o juizão não viu, e o Ciel que não quer nem saber, já tá na frente, já vai pegar, botou na frente o Ciel, ele é perigoso, olha o Ciel, vai Ciel, vai o time do Salgueiro, agora sim, triangulou, bateu, bateu, não bateu, não bateu, triangulou de novo, bateu, agora! Gol do Salgueiro! Raimundo Júnior pra toda casa, o Ciel só não entrou com bola e tudo porque teve humildade, aí disse, tabela, toma Raimundo, faz o gol, entra pra história de hoje, classifica!